Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Pois comigo tudo bem. Vamos hoje aprender a fazer um delicioso empadão vegetariano com recheio de palmito e outros vegetais. Antes de mais nada, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, ative o sininho para receber o alerta de novas receitas, dê um joinha, deixe o seu comentário, compartilhe. Vamos para a vinheta e bora lá comigo! Vamos aos ingredientes do nosso empadão vegetariano, empadão com palmito. Aqui eu tenho dois tomates sem pele, picados, uma cebola grande, picada, um vidro grande de palmito, sem o líquido picado também, meia xícara de salsa e cebolinha, aqui eu tenho uma lata de ervilha, também sem o líquido, dois copos de requeijão e aqui uma lata de milho, também sem o líquido. O que mais nós vamos usar? Pimenta para temperar e sal. Além disso, a minha massa já está aqui descansando, vou deixar o link abaixo desta massa que já está no meu canal. A massa para empada, empadinha e empadão, ou mesmo torta salgada. Vamos ao preparo. Eu aqueci aqui um filete de óleo, vou colocar a minha cebola para refogar. Agora, eu acrescento o tomate e vamos deixar refogar. Já está refogado o suficiente, lembrando que nós vamos assar. O que faremos agora? Nós vamos colocar o milho, a ervilha, o palmito. Então, todos aqui, todos os ingredientes misturados. A cebolinha. Vamos temperar a gosto com sal e pimenta. Nossa pimentinha. O nosso sal, que não precisa muito. Vamos misturar bem. Agora, colocamos o nosso requeijão. Misturamos. Já desligo o meu fogo e vamos deixar esfriar o nosso recheio. Porque a gente vai colocá-lo dentro da massa frio. O que vocês podem colocar aqui também? Fatias de queijo picadas, né? Se vocês quiserem colocar, vocês podem colocar. Aqui eu já forrei uma forma, né? Com a minha massa. Então, nós vamos colocar o recheio. Esse nosso recheio maravilhoso. Aqui dentro. Ele já está praticamente frio. Vamos colocar a parte de cima, né? A nossa tampa. Vocês podem ver, como eu já mencionei antes, no link que eu vou deixar abaixo, no box das informações. A receita dessa massa. Agora, nós vamos fechar, juntar e podemos finalizar com alguns enfeites, né? Recortes de folha, rodelinhas, o que a gente preferir. Então, eu vou fazer umas bolinhas para colocar em cima e precisamos pincelar essa massa com uma gema de ovo. Já pincelei a minha gema de ovo, né? Agora, forno a 180 graus e média 30 minutos, de 30 a 40 minutos. A gente coloca a gema de ovo em cima para dar uma selada na massa e também para que fique com uma cor bem bonita, né? O nosso empadão. Aqui está o nosso resultado. Ficou aproximadamente 40 minutos no forno. Espero que vocês tenham gostado da receita. Um grande beijo no coração de todos e até o nosso próximo vídeo.